Boa noite, retornamos com o show de comemoração dos 196 anos de São João da Boa Vista com Badia Sade. Deu tempo de tomar água. Que a rara sabedoria dessas de viver com ar nos faça de parte a parte escolher sempre do bom. A atmosfera se cria dia a dia a ser mais forte. É bom pra forjar um corte nunca sair do bom. Que a rara sabedoria dessas de viver com ar nos faça de parte a parte escolher sempre do bom. A atmosfera se cria dia a dia a ser mais forte. É bom pra forjar um corte nunca sair do bom. Que a rara sabedoria dessas de viver com ar nos faça de parte a parte. Que a rara sabedoria dessas de viver com ar nos faça de viver com ar nos faça de viver com ar nos faça de vida. Que a vida nunca nos curte Saudade, verdade e sorte Qual o vinho que o tempo curte? Que a vida nunca nos curte Saudade, verdade e sorte Que a rara sabedoria Dessa de viver com arte Nos faça de parte a parte Escolher o símbolo do bom A atmosfera se cria dia a dia Ser mais forte É bom pra forjar a morte Nunca sair do... Qual o vinho que o tempo curte? Que a vida nunca nos curte Saudade, verdade e sorte Qual o vinho que o tempo curte? Que a vida nunca nos curte Saudade, verdade e sorte Que a rara sabedoria Dessa de viver com arte Nos faça de parte a parte Escolher o símbolo do bom A atmosfera se cria dia a dia Ser mais forte é bom Pra forjar do norte Que a vida nunca saiu do tom Ei oh Hey oh M setup UF Um H23 H23 Oh Um Que a rara sabedoria dessas de viver com a arte Nos faça de parte a parte escolher sempre do mundo A atmosfera se cria dia a dia a ser mais forte É bom pra forjar o norte e nunca sair do mundo Delícia, essa é uma parceria minha Eu brinco de dizer, uma parceria minha com o Pedro Luiz Sem a parede Conheci o compositor da próxima música Assim que ele chegou da Paraíba Pra morar em São Paulo E acredite ou não Eu fui a primeira pessoa que gravou essa música aqui Mesmo antes da Daniela Mercury Talvez você já saiba qual que é E se souber, pode cantar comigo Eu vou ouvir vocês daqui Quando não tinha nada Eu quis Quando toda ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou carta Abri Quando ouvi Prince Dancei Quando o olho brilhou Entendi Quando criei asas Oei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Tava aqui Quando lhe achei Me perdi Quando vi você Quando vi você Me apaixonei Amara Taya Soiei Taya Taya Ainda Amara Taya Soiei Taya 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 A ringa Taya Taya Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremia Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abri Quando ouvir Chico César Dancei Quando o olho brilhou Entendi Quando criei asas Voei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Tava aqui Quando lhe achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Amara Taya Soiei Taya 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 Oh, amara Zaya Zaya, Zaya E se você cantou essa música comigo É porque você, assim como eu, é do século passado, tá bom? E eu vou contar pra vocês, o ar tá muito seco, né? Então tem que beber água E aí um dia eu mandei uma letra minha pro Chico César Por fax Perceba que não é coisa nova E ele retornou Com essa música daqui Que na verdade é uma homenagem A todos os animais E o que a gente Os seres humanos, na verdade, se acham, né? Muito superiores E na verdade não somos Só uma afinadadinha, tá? Vamos lá Se chama zoar E aí Amém. Pinguim sem casaca, foca, com a língua no gelo, elefantes tristes, trombando por aí, leões e gatos sem pelo, depois dizem que eu amo pelo. Zoou, vou, mas quero voar. Zoou, vou, mas quero voar. Hiena não ri mais, raposa só usa em fita, jacaré só pra pisar. E o cachorro esquece o osso, o osso ouça a loucura pior. Zoou, vou, mas quero voar. Zoou, zoou, vou, mas quero voar. Macacos me mordam, camelos desertam no Paris da Cá. Cobras evitam Adão e Eva e a maçã podre leva veneno à multidão. Zoou, 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 vou, mas quero voar. Zoou, 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 vou, mas quero voar. Pinguim sem casaca, foca, com a língua no gelo, elefantes tristes, puru. Pinguim sem casaca, foca, com a língua no gelo, elefantes tristes, puru. Pinguim sem casaca, foca, com a língua no gelo. Pinguim sem casaca, foca, com a língua no gelo, elefantes tristes, puru. Tem uma outra música que eu não vou fazer hoje aqui pra vocês, que eu realmente trago a floresta inteira. E aí as pessoas sempre perguntam, né? Como é que você fica estudando fazer o som dos animais? Mas você sabe que muita inspiração minha ligada à natureza pertence a essa serra que circunda toda essa região daqui, a Serra da Mantiqueira, numa das mais lindas. Eu tenho a experiência de viajar pelo mundo todo, graças aos deuses. E assim, é um incentivo da família, né? Vocês conhecem o seu Jorge, o falecido seu Jorge, que foi uma pessoa que realmente viu um norte pra que os filhos fossem músicos e apostou todas as cartas que ele podia na carreira, primeiramente, do Sérgio e do Odair, meus irmãos queridos. E depois eu sou a rapa do tacho, aquela que quando a minha mãe achou que estava na menopausa, a menopausa dela tinha nome, Badia Sade. Mas aí, quando eu demorei pra entrar na história da música, porque como menina, enquanto menina, eu queria ser alguma coisa diferente. Tinha tanta música em casa, eu queria ser bailarina, eu queria ser aeromoça, professora de educação física, alguma coisa menos da música. Mas o dia que eu passei, nasci em São João da Boa Vista, saí daqui com dois anos de idade, e voltei quando eu tinha 14. E essa, dos dois aos 14, aos 13, assim, eu vivi no subúrbio do Rio de Janeiro, onde não tinha nenhuma árvore, não tinha, assim, o único animal que chegava perto era do quintal da gente, que era cachorro e minha mãe tinha galinha. E o cavalo era o policial em cima do cavalo, ou então o cavalo no filme com um bandido em cima. Então, é do faroeste, que meus pais gostavam de ver. E aí, de fato, quando eu vim pra São João, foi quando eu descobri a natureza. Então, meus passeios, ao invés de ser... Era a época da cocotinha, né, que a gente ia pro baile, no domingo dançar à tarde, a outra volta, todo mundo pro ladinho dançando, tudo igual. Chegou em São João, eu ia pra cachoeira, eu ia andar de bicicleta, na montanha. E aí que começou, onde começou minha paixão, minha ligação com a natureza, essa que eu prezo tanto e que eu apresento como parte fundamental da minha música. Então, onde eu aprendi esses bichos? Não fiquei estudando, mas eles foram entrando, ó. E aí eles me visitam. De vez em quando saem uns que eu não sei de onde vêm. É interessante que, nesses dias, a pessoa vem assim, eu reconheço. Então, essa música daqui agora é de uma compositora carioca, que foi bailarina a vida toda dela. de bailarina que acabou muito jovem, porque na época que ela dançava no balé-estágio, os bailarinos se aposentavam muito jovens. E depois de aposentada, ela se descobriu compositora. E eu sempre faço questão de contar essa pequena história da Tatiana Kobet, porque a gente nunca pode fechar as portas pra esse futuro, né? Porque sempre pode alguma coisa incrível acontecer. Como ela descobriu que a semente da compositora estava adormecida em seu coração, e quando ela despertou, nunca mais parou. E essa música aqui, a minha mãe, Dona Angelina, Dona Ica, adora. Então vai pra ela, viu, mãe? Oi, de blusinha branca, Oi, de blusinha branca, calcinha afetada, cintinho dourado, eu fui viajar. Oi, de blusinha branca, Oi, de blusinha branca, uma flor na lapela, uma saia amarela, eu saí pra dançar. Oi, de blusinha branca, Oi, de blusinha branca, coração apertado, um negro do lado, eu fui me vingar. Oi, de blusinha branca, Oi, de blusinha branca, ai, 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 desci a ladeira, com a mão nas cadeiras, e fui trabalhar. O branco diz que é paz, ser branco diz demais. Faz traje pro louvor, pra noiva, pro doutor, a moda vem e vai. Fica difícil acompanhar, mas de blusinha branca, eu vou a qualquer lugar. A moda vem, a moda vem, a moda vem, fica difícil acompanhar, mas de blusinha branca, eu vou a qualquer lugar. O branco diz que é paz, eu vou a qualquer lugar. O branco diz que é paz, mas de blusinha branca, eu vou a qualquer lugar. tem blusinha, vem cá, cintinho dourado, eu fui viajar. Oi, de blusinha branca, Oi, de blusinha branca. Uma flor na lapela, uma saia amarela, eu saí pra dançar. Oi, de blusinha branca, Oi, de blusinha branca. Coração apertado, negro do lado, eu fui me vingar. Oi, de blusinha, Ai, de blusinha branca, ai, ai, ai Desci a ladeira com as cadeiras e fui trabalhar E o branco diz que é paz Se é branco, tem demais Vai estar de pro doutor Pra noiva, pro doutor A moda vem e vai Fica difícil acompanhar Mas de blusinha branca eu vou A qualquer lugar A moda vem e a moda vai Fica difícil acompanhar Mas de blusinha branca eu vou A qualquer lugar 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 Dor었는데 Qualquer lugar Qualquer lugar Essa história de não ter aplausos assim A gente não tem nem tempo de tomar uma água em paz Duas semanas atrás eu fiz uma live pro Sesc ao vivo Mas eu fiz de dentro do meu quartinho Que eu chamo meu quarto dimensão Que é uma expressão que eu aprendi na época do colegial aqui Com o Ricardo Ai, ai, ai Uh Então, eu descobri essa música aqui com uma querida cantora aqui De São João do Babista, Valgra Foi com ela que eu escutei a primeira vez o Bolinho de Fubá Da Edivina Noronha E é engraçado que quando a gente procura essa música na internet Eu queria ver a letra, né? Porque eu nunca cantei E aparece a Inesita E é difícil achar que é da Edivina Você tem que procurar compositora e tal Mesmo assim aparece a Inesita Mas a Inesita é essa figura maravilhosa, né? E nada melhor do que estar conectado, associado a ela Uma música aqui de uma conterrânea da gente O bolinho mais gostoso É o de Fubá Bem fritinho na gordura, sua dona É o melhor que há Café quentinho em riba do fogão Chuva miúda caindo, peneirando, peneirando, molhando o chão Ai, como é gostoso Ai, como é gostoso a gente escutar A chuva miúda caindo, café quentinho com bolinho de fubá Bem fritinho na gordura, sua dona Bem fritinho na gordura, sua dona É o melhor que há Café quentinho em riba do fogão Chuva miúda caindo, peneirando, peneirando, molhando o chão Ai, como é gostoso a gente escutar A chuva caindo, café quentinho com bolinho de fubá Numa ganhola um canário começa a cantar Numa roseira um botão a desabrochar Navarando uma rede pra lá e pra cá E a chuva caindo, café quentinho com bolinho de fubá Ai, 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 ai Com bolinho de fuma O bolinho mais gostoso É o de frutar Bem fritinho na gordura, essa dona É o melhor que há Café quentinho Em riba do fogão Chuva miúda caindo Peneirando, peneirando Molhando o chão Ai, como é gostoso A gente escutar A chuva caindo E o café quentinho Com bolinho de fuma No mar roiolo Um canário começa a cantar No mar rozerão Um botão A desabrochar Na varanda uma rede Pra lá, pra cá E a chuva caindo E o café quentinho Com bolinho de fuma Ai, ai, sadona Ai, ai, sadona Isso é que é vida Melhor não há Na varanda uma rede Pra lá, pra cá E a chuva caindo E o café quentinho Com bolinho de fuma Ai, que delícia Fico imaginando os bolinhos de fubá Que a divina cantava Que eu cantava, ó Comia Tá estourando um pouquinho? Não? Outra leve levo Na asa delta Deito No para-raio Caio E nem me atrapalho No dirigível giro No sé, pelinho No sonseio No mar A pente, freio E nem desvendeio Ao coração, madrugada Ao beijo perdido Astrolábio Ao arrepio na pele Cobertor de lábios Ao nascer do sol O peguiça Ao nascer da lua Malícia E a nossa viagem Ventania Outra leve levo Na asa delta Deito No mundo Caminhada Pra luta, loucura Namorada Pra você e sua vida Eu Pra você e a minha metade E pra todos os momentos Eletricidade Onde a minha metade Onde a minha metade Onde a minha metade Onde a minha metade Ao dirigível giro No sé, pelinho Sonzeio No parapente Freio E nem de espemreio Oh, um, 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 um Ó, um, um, um Ó, ó Ó, 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 ó Ó O Saúde, saúde pra dar e vender. Vocês estão fazendo ginástica em casa? Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas como há muito tempo eu não subo num palco, eu cancelei, eu tive que cancelar, desde o começo da quarentena até agora, três viagens internacionais, e 25 shows no Brasil. Então, há muito tempo eu não ficava tanto tempo sem subir num palco. E tá sendo incrível aqui, uma viagem, ainda mais nessa situação, né? Ah! Mas a gente é maluco, a gente toca, toca com a energia, eu não sei de onde vem tanta. Como é que a gente tá de tempo? E a gente vai se perdendo, eu falei pra caramba. Pode tocar uma coisa assim? Então, vamos pegar no coco. Essa música agora é uma composição minha. Existe um videoclipe dela super legal no YouTube, chama Pega no Coco. Minha filha tinha quatro aninhos de idade, ou cinco, e ela foi pro estúdio de gravação do videoclipe. Era pra ela participar, assim, esse tiquinho, mas ela danou-se a correr pelo estúdio, que o clipe mudou todo ao redor dela. E é divertidíssimo. E essa música ganhou uma competição internacional como melhor música de World Music no US International Songwriting Competition. Uma coisa muito importante que eu entrei com uma musiquinha e ela ganhou! Gente, é isso daqui. Ela acorda todo dia com a buzinada de espetador que, incrivelmente, toca, toca, sem parar. Sai da cama, toma seu banho, beija o filho e vai trabalhar. E pega, pega no coco, quebra, quebra o coco, rala. Pega no coco, embala o coco. Pega, pega no coco, quebra, quebra o coco, rala. Pega no coco, embala o coco. Pega, pega no coco, embala o coco, rala. Pega no coco, embala o coco, pega. Pega, pega no coco, quebra, quebra o coco, rala. Pega no coco, embala o coco. E assim o tempo se perde por entre as tardes de um dia qualquer. Sem promoção, para no trampo, e volta pra mulher e pega. Quebra, 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 rala. Pega no coco, embala o coco. Pega, pega no coco, quebra, quebra o coco, rala. Pega no coco, embala o coco. Ele acorda todo dia com a buzinada, um despertador que incrivelmente toca, toca, sem pata, sai da cama, toma seu banho, beija o filho e vai trabalhar. Pega, pega, quebra, rala. Pega no coco, embala o coco. Pega, pega no coco, quebra, quebra o coco, rala. Pega no coco, embala o coco. Eu vou pra Joana Francesa. Ok? Ah, Chico Buarque fez aniversário semana passada. Eu dou uma homenagem a ele. Peraí um pouquinho, só vou tirar isso aqui um pouquinho. Ah, assim. Eu dou uma homenagem. 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 Olhe bem nos meus olhos Tão leve Que acaricis minha alma Tão lento Que me deixes calma Tão quente Que trago o verão Se quiseres chegar ao meu coração Se quiseres chegar ao meu coração Olhe bem nos meus olhos Suavemente Que me faças tremer Profundamente que chegues a ver Meu brilho A minha menina E quando ouvires minha voz Componha a mais linda canção E quando mergulhares tua vida Bem dentro da minha Descobriste Todos os segredos Pra chegar ao meu coração Pra chegar ao meu coração O meu coração E então Poderá provar Todos os frutos maduros Plantar todos os caminhos Plantar teu amor Aos pouquinhos Nos canteiros Do meu coração Do meu coração Dos canteiros Do meu coração 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 Se quiseres chegar ao meu coração 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 Vou fazer uma outra música Que há muito tempo Não faço Mas Homenageando Os compositores brasileiros A próxima é do Gonza Guinha A minha prima lá do Piauí Deixou de fazer renda Dá pra ver novela A minha prima lá do Piauí Que não bebe Mas garapa Vai de Coca-Cola Luz de canteiro Não se usa mais Luz artificial Substitui o gás Calça de couro Alvorada E brim Deram seu lugar Pra tal de calça ali United States of United States of United States Of the way United States of United States Of you A minha prima Escreve pra mim E eu não falava em cá Só fala Come here Pode A minha prima lá do Piauí Não bebe Mas garapava de Coca-Cola O giganteiro não se usa mais Luz artificial Substitui o gás Mas vou mandar Minha resposta breve Para o United States Of Piauí United States of United States of United States Of Piauí United States of United States Of Piauí Nossa, eu gravei essa música num disco No começo do século Em 2004, eu acho que tá Ou 2005, uma coisa assim Então, quem é aqui da região Ou quem tá assistindo a gente online Não conhece Eu sou Badia Sade, São Joãoense do Coração E da São Joãoense da Gema E muito feliz pelo convite De poder Nesse momento Então Todos isolados em suas casas A gente já passou Quanto tempo que a gente já tá Nessa quarentena que durou mais Nem sei, mas a gente já perdeu O tempo virou outra Outra medida de tempo E tanta loucura Porque tem dia que eu nem saio No quintal da casa da minha mãe Eu fico lá dentro De um lugar pro outro O dia inteiro Mas estou completamente ocupada Porque eu resolvi Que esse tempo que eu estou tendo É pra estudar Estudando várias coisas Vários projetos Estão sendo encaminhados Um método Aproveitando falar aqui Eu vou dar aula online Pra um espaço Chamado Canto do Brasil Nas últimas duas semanas de julho Quem tiver interesse de saber Eu vou estar anunciando Nas redes sociais É muito ativa Sou Principalmente no Instagram Todas as redes são cobertas por mim Mas no Instagram Eu faço umas lives na madrugada Eu participei já das lives Da Tereza Cristina Que tá tão, né? A rainha, a diva das lives De vez em quando eu entro lá De penetro nas lives dela E tem sido uma descoberta Muito grande pros artistas Porque a gente necessita Desse Dessa conexão Porque senão, né? Então O dia que eu participei Da live da Tereza Cristina Que era em homenagem ao Checo Buarque Eu cantei pra Gente, tinha assim Oito mil pessoas No momento em que eu cantei E quando eu acabei de cantar Era quase uma da hora da manhã Eu no meu quartinho E era tanta adrenalina Eu pensei Gente, o que eu faço com isso? Que loucura Eu aqui sozinha no quarto E adrenalina Aí eu abri uma live Fiquei até as três horas da manhã Uma loucura Então a gente tá O mundo Né? A gente tá se redescobrindo Não que eu fique acordada Da madrugada Todas as noites, tá? Mas O tempo tá ganhando outro tempo Quanto tempo que o tempo tem? E o tempo perguntou pro tempo Isso tudo é pra enganação Assim, eu falo Porque é pra recuperar o fôlego, tá? O que que a gente vai? Ah! É isso? Agora é? É? Olha só Quando a minha filha Tava com nove meses de idade A gente Eu voltei a morar em São João Depois que eu saí com os meus 18 anos Então voltei pra cá Com 40 anos de idade E isso Se eu falar quantos anos atrás Minha filha vai fazer 13 anos Vai fazer 13 anos o mês que vem Então vocês já sabem minha idade Então não conta pra ninguém E aí E eu morei Eu morei aqui em São João E foi maravilhoso Porque eu saí da grande metrópole E vim pra São João E tive tempo sim De curtir minha filha De uma forma que Talvez em São Paulo não tivesse E eu entrei numa fase criativa Muito grande aqui Por conta dela Mas por conta também de estar aqui E foi maravilhoso Porque além de tudo isso que aconteceu De inspiração Foram os últimos anos da vida do meu pai Então eu tive essa oportunidade De conviver com ele muito pertinho E daí Eu compus quase 200 músicas Nos três anos que eu morei aqui E muitas delas Dedicadas, obviamente Inspiradas pela Sofia Então vou entrar um pouquinho nesse universo Da música infantil Eu tenho um trabalho chamado Canto de Casa Inclusive foi o ano passado Fofá Que eu fiz aqui A Fofá Noronha Que tá aqui com a gente Com a sua devida máscara No Festival Assad Que o ano que vem Completa 10 anos E acontece aqui em São João da Boa Vista Todo final de julho E o ano passado Eu apresentei esse espetáculo infantil Cantos de Casa E foi muito legal No Teatro Municipal Foi bem bonito E por falar em teatro Essa é a primeira vez Que eu entro nesse teatro aqui Que lindo São João realmente ganhou um espaço maravilhoso Mais um espaço muito parabéns Que eu não conhecia Parabéns Então assim Eu quis Explicar pra Sofia É um trava-língua Tá bom gente Vocês vão ter que tentar ir de casa Porque se vocês não tentarem Depois eu pego a orelha de cada um de vocês É um trava-língua E aí eu fui Eu tava assim Eu quero fazer um trava-língua Aí eu quis resolver Explicar pra Sofia O porquê Que os três tigres são tristes Aí eu inventei essa história aqui Era uma vez Vou contar pra vocês A história de três tristes tigres Lá no xadrez Eles comeram três pratos enfeitiçados Com trinta trigos E se transformaram em três gatos E pra terminar com o feitiço Eles tinham que pronunciar Essas frases assim Bem seguidas Sem se enrolar O potro pedro 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 A pedra preta A pedra preta A pedra preta A pedra preta A pátria prata 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 O pábla 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 Ai meu Deus Não há uma vez que eu consiga fazer esse negócio Dessa trava-língua Mas ó Você tá aí na sua casa Você vai tentar comigo Tá bom? Ó Primeiro é simples Vamos ver se vocês conseguem solucionar o problema desses tristes trigues Não O potro e o pedro Pelo menos quatro vezes rapidinho Tá bom? O potro pedro O potro pedro O potro pedro O potro pedro Isso aqui dá A gente tem que tirar um pouquinho da garganta aqui E fazer a prata A pátria é prata Deveria Deveria pelo menos Vamos lá A pátria prata O pátria prata O pábla é pábla 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 pá O papo é pábla 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 pabla De três tristes tigres lá no xadrez Como nunca conseguiram pronunciar As frases do feitiço Que eram de amargar Tiveram de se contentar Em nunca mais rugir E ao miado se confinaram Sem nunca disto poder fugir Então todos foram soltos Porque agora o que eles são? Ao invés de três alegres tigres Três tristes livres Gatos são Música Uma dedicação de amor Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Se chover, guarda-chuva Se fizer calor, ventilador Se as mãozinhas tremerem, luva E se o frio apertar, cobertor Se for fruta, feira, feira, se for castelo, areia Se for macaco, bananeira E se for gato, ratoeira Eu serei qualquer coisa por você 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 Se for preguiça, rede Se levar tombo, pandende Se levar tombo, pandende E se for água, sede E se for canetinha, parede Se for bola, goleira Se for goleira Se for risada, popeira Se for vassoura, sujeira E se for gato, ratoeira Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Se for adubo Minhoca Se for mal na escola Cola E se for sal Pipoca E se for colchão Dorminhoca Ai, que delícia Como eu cantei essa música pra Sofia Gente do céu Ai, que delícia Como eu cantei essa música pra Sofia Gente do céu Dá um tempinho aqui só pra afinar Beber uma aguinha E 196 anos Uau Daqui a pouquinho são 200 Espero estar aqui também Nos 200 anos Comemorando Dia 24 de junho Dia de São João Obviamente eu escrevi uma música Que se chama Noite de São João Que eu vou cantar pra vocês agora Foi numa noite de São João Que eu peguei os meus desejos e pus no balão Deixei meus olhos Ele se foi sumindo dentro da imensidão Levanto os meus sonhos pela noite E dentro dele minha solidão Logo depois ele pousou numa nuvem E fez surgir E fez surgir lágrimas De amor com tudo aquilo Que desejei que foi reconquistar O seu coração E te lembrar De quanto beijei sua boca Durante todo o verão De bom deim 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 E agora só me resta torcer Pra que a chuva Caia bem rente ao chão Onde os espinhos bem de mão em cima Vão aquecendo o seu coração E traga ele pra mim Pertinho de mim pra me apanhar até o fim Mesmo que de vez em quando eu precise De outro balão para fazer chover Mesmo que de vez em quando eu precise Fazer chover de novo minha paixão E agora só me resta a tua ser Pra que a chuva caia bem rente ao chão Onde os espinhos bem de macio Vão aquecendo o seu coração E traga ele pra mim Pertinho de mim pra me apanhar até o fim Mesmo que de vez em quando eu precise De outro balão para fazer chover Mesmo que de vez em quando eu precise Fazer chover de novo minha paixão Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, pula a fogueira, cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão é de São João Da boa vista Bom, quero fazer uns agradecimentos antes de ir aqui para a última música Obviamente a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, o prefeito Vanderlei Borges de Carvalho O Departamento de Cultura com o diretor Relinho Fonseca O Departamento de Turismo com a diretora Rose Vasconcelos Ah, o CLAC, Centro Livre de Arte e Cultura com a Fafá Fafá e Vânia Noronha Vocês são primas? Não são, é só uma pura coincidência A TV União, acho que é a primeira vez que eu faço um trabalho assim grandão com vocês O Paulo Falda que está ali monitorando todas as câmeras A Carmen Falda e toda a equipe que está por trás aqui Ao Som, CSB Ai meu Deus CSB, CSB E sem, a gente tem que falar do patrocinador Porque sem patrocínio, ainda mais nos momentos de hoje A arte, o que seria da arte nesse país? Então, é o Galvani, indústria, comércio e serviços Essa empresa, o Rodolfo Galvani especialmente Tem realmente participado, patrocinando muitas noites do Festival Assad E é bem parceiro da gente nesses projetos Então, muito obrigada Rodolfo E queria dizer que esse vestido eu comprei num brechó em São Paulo Só que ele era só assim, cor de abóbora Eu achei lindo, mas eu falei Precisa de uma coisa mais interessante nele Aí eu, muito esperta Eu, eu tinha feito dois trabalhos com a Isa A Isa, como é que chama a loja da Isa? Glam, Glam Map Glam Map, acho que é assim Mas é a Isa Graça A Isa fez, trabalhou nas capas dos meus dois últimos trabalhos Ela que confeccionou os figurinos E aí eu fui para a Isa e falei assim Isa, faz alguma coisa nesse vestido? E aí ela colocou esses apliques Ai, a coisa mais linda Eu quis colocar hoje para vocês Porque eu achei ele uma comemoração É um vestido festivo Para essa noite junina Então, vou aqui fazer uma música E queria, então, convidar vocês mais uma vez Para conhecer as minhas redes sociais Eu já falei no Instagram Mas tem também o YouTube Em julho eu vou estrear uma série Chamada Body Music Onde eu vou contar para vocês Eu compilei muitas ideias musicais Que eu tive na minha vida E vou compartilhar nessa série E tem muita coisa acontecendo na minha vida, gente Então me siga por lá Eu sou super seguível E eu mesma que respondo Então, se tiver alguma pergunta para mim Pode fazer Que eu mesma que leio E respondo para você Tá bom? Verde é maravilha Fruta de quitanda O sol quando brilha Tem flor de ciranda A água do rio Molha os campos E o meu coração Bate pilão E o meu coração Bate pilão E o galo canta no quintal E o bolo almancha no mato de manhã A cana no canavial E o novo gosto de hortelã Maria põe o nome de empregada Bate pilão na beira da estrada Fez um colar de bolinhas de gude Na beira do açude Ela vai cantar Maria põe o nome de empregada Bate pilão na beira da estrada Fez um colar de bolinhas de gude Na beira do açude Ela vai cantar Verde é maravilha Fruta de quitanda Sol quando brilha Tem flor de ciranda A água do rio Molha os campos Meu coração Bate pilão Meu coração Bate pilão Bate pilão Vamos lá. Pede é maravilha pro Tadiguitandá, sol quando brilhar, tem flor de ciranda, a água do rio molha os campos e meu coração bate. Obrigada. Obrigada. Essas duas lives foram uma parceria entre a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, o prefeito Vanderlei Borges de Carvalho, o Departamento de Cultura que tem à frente o diretor Elinho Fonseca, Departamento de Turismo que tem Rose Vasconcelos como diretora, CLAC, Centro Livre de Arte e Cultura, nas pessoas de Fafá Noronha e Vânia Noronha e o nosso agradecimento especial a toda a equipe da TV União e mais especificamente ao Paulo e a Carmen Falda. Para a live de hoje tivemos o patrocínio de Galvânia Indústria Comércio e Serviços. A todos vocês que estiveram conosco, o nosso muito obrigado e parabéns São João da Boa Vista por seus 196 anos. Badi, será que você pode cantar mais uma para a gente? Vamos, né? Como é que tem que ter a saideira, né? Por favor. Eu queria mandar um beijo para a Glória, que é uma pessoa muito querida e que tem alegrado as nossas casas, a dela e a minha, que agora eu estou passando esse tempo com a minha mãe. Mandar um beijo para a minha mãe e para a minha filha, Sofia, que está aqui com a gente em São João. Um beijo para a Lúcia, que é mãe do Micael, que tocou aqui ontem, né? A Lúcia me ajudou todos os tempos, os três anos que eu vivi aqui com a Sofia, quando ela era bebezinha. A Lúcia que estava comigo, meu braço direito. E para todos os artistas dessa terra maravilhosa. Ah, seu doutor, já não posso mais. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Seu delegado, já não posso mais. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Pois sou viúva e tenho um filho homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. Mas a minha sogra, que é muito teimosa, com o meu filho, foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto. Desde esse dia que eu ando louco. Esse garoto é filho do meu filho. Sendo filho da minha sogra. Irmão da minha mulher. Ele é meu neto. E eu sou o cunhado dele. Minha sogra é minha nora. Meu filho, meu sogro é. Nessa confusão, eu já nem sei quem sou. Acaba esse garoto, sendo meu avô. Dessa confusão, eu já nem sei quem sou. Acaba esse garoto, sendo meu avô. Ah, seu doutor. Seu delegado. Ah, seu doutor, já não posso mais. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Seu delegado, já não posso mais. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Posso viúvo, tenho um filho, um homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. Mas minha sogra, que é muito teimosa, com o meu filho foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto. Desde esse dia que eu ando louco. Esse garoto é filho do meu filho. Sendo filho da minha sogra. Irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou o cunhado dele. Minha sogra é minha nora. Meu filho, meu sogro é. Dessa confusão, eu já nem sei quem sou. Acaba esse garoto, sendo meu avô. Dessa confusão, eu já nem sei quem sou. Acaba esse garoto, sendo meu avô. Ah, seu doutor. Seu delegado. Ah, seu doutor. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Seu delegado. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Boa noite, São João da Boa Vista. Todos vocês que estiveram com a gente. Muito axé. Parabéns. Live show 196 anos de São João. Apoio, Sequoia Urbanismo. Superação é a nossa marca. Associação Mais Saúde. O melhor da vida é viver com mais saúde. Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia. Para ouvir e cuidar. Pérez Moto. Condições especiais de financiamento e do consórcio Honda. Planos mensais a partir de apenas R$ 125,77. Saiba mais. Medicenter Carvalho. Medicina especializada em você. Odontoclinic São João da Boa Vista. Porque sorrir é tudo. Clínica Avesane. Cirurgia Vascular e Estética Médica. Mais saúde e beleza para você. W Veículos. Novos ou seminovos. Seu lugar é aqui. Realização. Departamento de Cultura da Prefeitura de São João da Boa Vista e TV União. Departamento de Cultura da Prefeitura de São João da Boa Vista.